No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma sensibilidade, quer dizer, não, pera, vou te mostrar duas sensibilidades Porque hoje meu parceiro, a sensibilidade que eu vou te passar aqui vai funcionar para todas as DPI's que vocês quiserem usar DPI abaixo de 600, DPI acima de 600, DPI acima de 1000, qualquer DPI que você for usar, essa sensibilidade que eu vou te passar aqui vai estar funcionando muito bem Vou te passar duas sensibilidades ótimas para você estar usando aí com qualquer DPI que você quiser Então você ficou curioso para saber qual é essa sensibilidade? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar tudo certinho nesse vídeo Fala rapaziada, estou aqui para começar mais um vídeo para vocês, se você não me conhece, eu sou Guizera FF, meu nome é Guilherme, meu troco mais conhecido como Guizera FF Mas se quiser me chamar de Gui, pode me chamar também, eu aceito de boa, beleza? Rapaziada, hoje eu vou te mostrar duas sensibilidades para qualquer DPI que você quiser usar, beleza? Essa sensibilidade eu testei com várias, várias, várias DPI, muitas DPI e mano, deu super certo, beleza? O que eu tive que mudar rapaziada, foi só os botões de atirar e algumas configurações que eu vou te passar nesse vídeo aqui para você estar fazendo no seu celular Para a sensibilidade estar dando certo com qualquer DPI, beleza? Então já chega aí deixando um like para nós, deixa o dedão aí no like mesmo, vamos bater a meta de 60 likes nesse vídeo Bater 60 likes eu vou ficar muito feliz e eu sei que vocês vão conseguir bater essa meta, beleza? Então vamos bater a meta de 60 likes que eu sei que vocês conseguem E também se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Que eu estou postando um vídeo um dia sim, um dia não, então todo dia um dia sim, um dia não tem vídeo para vocês, beleza? Mano, você ativando o sininho de notificação, você pode ser o primeiro a estar vendo o vídeo, a estar pegando a sensibilidade e amassando o geral que você quiser Rapaziada, essa sensibilidade, essas duas sensibilidades que eu vou te passar aqui vai estar fazendo para todas as armas do FIFA e todos os modos de jogo e também para todos os Androids Então sem enrolação nenhuma, partiu para as configurações que eu vou te falar agora Bom, a primeira configuração que eu tive que mudar, que eu falei para vocês aí no começo do vídeo foi o tamanho de botão de atirar Vou estar te passando dois tamanhos de botão de atirar, beleza? O primeiro tamanho de botão de atirar que eu vou te passar aqui vai ser o tamanho pequenininho, vai ser o tamanho 37, beleza? Eu considero o tamanho pequeno, eu gosto também, mas eu considero pequeno, beleza? Se vocês quiserem usar, podem usar de boa O segundo tamanho de botão de atirar vai ser o tamanho 77, rapaziada, o tamanho grande, o tamanho já é maiorzão Isso aí também eu gosto muito, que meu gelo não sai errado, tá ligado? Então eu gosto muito do tamanho maior Então vai dar sua escolha querer usar qual dos dois aí, beleza? Mas é claro, se você quiser usar a sensibilidade que eu te passar, mano, com o seu tamanho de botão de atirar Fique sossegado que a cesta vai funcionar do mesmo jeito de boinha, beleza? A próxima configuração aqui vai ser a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor Que são a mesma configuração, só muda os nomes, beleza? A velocidade do ponteiro você pode estar deixando a barrinha lá no máximo Que ali vai funcionar muito bem para essas DPI que você pode usar aí e para essa sensibilidade que eu te passar aqui Próxima configuração vai ser o tamanho da fonte ou o tamanho de letra do celular ou o tamanho de texto Esse tamanho da fonte, rapaziada, pode estar deixando no mínimo Deixando no mínimo vai funcionar muito bem Com qualquer DPI que você for usar e com essa letra do mínimo, meu parceiro, a sensibilidade fica muito, muito boa Próxima configuração vai ser a escala de janela de animação ou escala de animação de janela A escala de janela de animação você pode estar deixando no 0.5x Que ali vai funcionar muito bem para vocês Está funcionando muito bem para mim, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem para vocês também Próxima configuração, rapaziada, vai ser o alto FPS Vai ser lá no Free Fire e nas configurações lá do gráfico, beleza? Vai lá, entra lá no gráfico e deixa o alto FPS ligado Deixa o alto FPS no alto, beleza? Você deixando o alto FPS no alto ali vai funcionar muito, muito bem para vocês Seus capas vão fluir melhor e você ter mais fluidez da sua tela E com isso também você joga melhor, sua movimentação melhora muito, beleza? Mas se você não quiser ligar, se você não consegue ligar o alto FPS Ou se não aparece para vocês ou seu celular descarrega muito rápido Não tem problema, rapaziada, que a 6 vai funcionar do mesmo jeito De boinha tranquilamente, beleza? Aí nas configurações do Free Fire também tem um bagulho chamado tipo de mira, beleza? Esse tipo de mira você pode estar colocando no novo Que vai funcionar muito bem, beleza? Tem o tipo de mira clássico e o tipo de mira no novo Deixando no novo ali funciona muito, muito bem Essa próxima configuração vai ser lá no Free Fire também Nas configurações do Free Fire Que vai ser o efeito visual, beleza? No efeito visual, se você tiver um celular fraco assim como eu Pode deixar no efeito visual sem sangue Deixa o efeito visual sem sangue Que ali funciona muito bem para vocês que tem um celular fraco assim, beleza? Assim como eu que tenho um celular fraco Eu deixo o efeito visual sem sangue, mano Melhora muito o desempenho do seu celular E também as suas capas, mano Você vê mais firmeza, beleza? Então pode deixar o efeito visual sem sangue Que ali funciona muito bem Bom, essa aqui não vai ser uma configuração Vai ser uma dica Se você não fazer essa dica aqui, meu parceiro As DPI que você for usar A sensibilidade que eu vou te mostrar aqui Não vai servir para nada, beleza? Essa dica aqui, mano É a que manda na sensibilidade, beleza? É a que manda nos seus capas em geral Rapaziada, posicionamento da mira branca Mano, quanto mais perto da cabeça for Melhor possível para você subir o capa Não vem posicionar a mira branca abaixo do pé Ou fora do seu inimigo Fora da cabeça, alguma coisa desse tipo Rapaziada, não faça isso, beleza? Posiciona a mira branca acima do peito Na altura do ombro Quanto mais perto da cabeça for Melhor possível para você subir o capa Ali é muito, muito bom Para você subir o capa, beleza? Não que essas outras formas não sejam boas É boas sim Só que ela tem mais risco de grudar no peito, beleza? Então, essa forma que eu estou te passando aqui Ela tem zero risco, beleza, rapaziada? Ela vai direto para a cabeça Então, mano, sem problema algum Você vai subir muito o capa Só trilhões Então, não se esqueça de fazer essa dica Mano, treinar bastante ela Que eu tenho certeza que Qualquer acessibilidade Qualquer DPI que você for pegar Rapaziada, você vai subir muito o capa Se você fazer essa dica bem perfeitinha, beleza? Treinar bastante, mano E colocar em prática Eu tenho certeza que você vai subir muito o capa Bom, rapaziada Chegou a melhor hora do vídeo Que é a hora da acessibilidade Como eu falei para vocês, mano Ela vai estar funcionando para todas as DPI Qualquer DPI que você for usar Até mesmo sem DPI Essa acessibilidade vai estar funcionando Ah, mas Guiseira Certeza, mano, que vai estar funcionando Sem DPI Com DPI Certeza mesmo? Rapaziada, confia Confia na calma Confia na minha palavra Que eu tenho certeza Que vai funcionar muito, muito bem Rapaziada, eu vou te falar um negócio aqui Muito importante, mano A DPI Ela não influencia tanto assim Nos capas, tá ligado? Influencia sim Um pouquinho influencia Mas ela influencia mais Na movimentação, beleza? A sua movimentação Fica bem mais rápido Os capas, rapaziada Pode influenciar sim Mas não tanto assim Como as configurações Que eu falei para vocês agora, beleza? As configurações influenciam mais um pouquinho Do que a DPI Beleza, rapaziada? Então, qualquer DPI que você for usar Você vai subir o capa, tá ligado? Mas a sua movimentação é que vai mudar Entendeu? Porque a DPI Ela não afeta tanto assim Na sensibilidade Beleza, rapaziada? Ela não afeta tanto assim Nos capas Nas miras, beleza? Só afeta mais Na sensibilidade Lá na câmera No movimento Que você for se movimentar Bom, a sensibilidade que eu vou te passar aqui É para você que gosta De uma DPI mais alta Beleza, tropa? De uma DPI bem mais altinha Tá ligado? Então pega a canetinha Pega o lápis e anote aí Para você não estar esquecendo De nada dessa sensibilidade Rapaziada, geral, mano 7, 6 Red Dodge 8, 7 Mira 2x 8, 8 E mira 4x 9, 0 Lembrando para vocês Que essa sensibilidade É para você que gosta De uma DPI mais alta Uma DPI bem grandona Beleza? Então, mano Se você quiser usar uma DPI alta Com a sensibilidade Ela está funcionando muito, muito bem Ah, e lembrando para vocês O seguinte, mano Que a WM e olhadinha Eu deixo da sua escolha, beleza? Das duas sensibilidades Que eu te passo aqui Vai da sua escolha Querer colocar a WM Olhadinha do jeito que você quiser Beleza? Bom, a próxima sensibilidade Que eu vou te passar aqui Vai ser para você que gosta De uma DPI bem abaixo Beleza? De uma 600 para baixo Beleza? Do jeito que você quiser A sensibilidade que eu vou te passar Vai ser a seguinte Pega a caneta Pega tudo que você tiver Na sua mão e anote Não está esquecendo de nada Ó, geral, 9, 6 Red Dodge 9, 8 Mira 2x 100 Mira 4x No 100 Como eu falei para vocês A WM e olhadinha Vai da sua escolha Vai do jeito que você quiser Bom, essa aqui foi As duas sensibilidades Muito, muito boas Testei De uma DPI, beleza? Então pode colocar Qualquer DPI que você quiser 411, 560 Mano, 600 960 1400 Mano, qualquer DPI que você quiser Pode pegar qualquer sensibilidade Que eu falei para vocês E colocar com a DPI Que vai funcionar muito bem Como eu falei para vocês A primeira sensibilidade Vai ser para a DPI alta Beleza? Se você gosta da DPI alta Pode pegar a primeira sensibilidade Agora se você gosta De uma DPI baixa Pode pegar essa segunda sensibilidade Que eu acabei de falar para vocês Beleza? E mano, as duas sensibilidades Estão para qualquer DPI Beleza, rapaziada? Então pode confiar Vai funcionar muito, muito bem Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Espero muito De coração mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou É claro Não se esqueça De se inscrever no canal Que é muito importante para nós Vamos bater uma meta aí De 11k de inscritos Até o final desse mês Está quase chegando Então vamos bater essa meta aí Mais rápido possível E rapaziada Obrigado aí, mano Por você ter me aturado Até o final desse vídeo Eu sei que é difícil Assistir um vídeo De 9, 10 minutos Então, mano Muito obrigado Você ter me aturado até aqui Assistir o vídeo até aqui No final, tá ligado? Então, mano Se você chegou até aqui No final do vídeo Comente aí Hashtag Melhor acessibilidade Eu vou saber Que você chegou até o final desse vídeo Eu vou estar dando um coraçãozinho para você Posso até mandar um salve para você No próximo vídeo Beleza? Então, rapaziada Muito obrigado Tamo junto Pode usar acessibilidade Que elas estão muito, muito boas Qualquer acessibilidade que você for usar Ela vai funcionar muito bem Beleza? Então, rapaziada Tamo junto Tchau, obrigado Valeu Fui